Fala aí, minha gente! Por aqui é o Ramon Rodrigues e não é mais um Drop Sonora, não. Tá no ar mais um Discman e eu vou estar aqui fazendo umas críticas musicais e elogios também aos lançamentos da música pop internacional e nacional. Vem com a gente! Bom, gente, eu vou começar o programa, o Discman, falando sobre uma música que eu achei linda, que foi lançada esses dias, que se chama Miracles. É a música do Coldplay em parceria com o rapper Big Sean. Ela tá no EP Kaleidoscope, que o Coldplay lançou. E, cara, é uma música muito linda, assim. É um popzão mesmo, que tem um andamento meio médio. A música não é muito lenta, nem é muito rápida. Tem aquele andamento médio. Mas ela tem também uma melodia muito motivacional, sabe? Sabe quando você tá se sentindo um nada? Você pega essa música pra ouvir e você vai começar a se sentir bem. Não só pela melodia, como também pela letra. Porque a letra fala mesmo de você superar os seus limites, de que você é o fator mais importante do seu sucesso, que só você vai poder alcançar o objetivo que você quer, fazendo o que você tem que fazer, né? E você tem que encontrar a motivação dentro de você. E aí a música já começa assim. Eu vou traduzir. Meu pai dizia, nunca desista, filho. Muhammad, Mahatma e Nelson não eram... como é? Não se assustavam com dificuldades. Eles não tinham medo de serem fortes. As três pessoas, Muhammad Ali, o lutador de boxe, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela. São três pessoas, assim, com grandes histórias de vida e que motivam muitas pessoas. E a música cita muitos outros que ao longo da história mundial servem até hoje de motivação pra muita gente. Vamos ver um trechinho de Miracles? Uma considerada de rock, mas que também mescla muito com a música pop e rende bastante frutos pra gente, é a Banda One Republic, que lançou em parceria com o trio de DJs Sib, o nome do trio se escreve S-E-E-B. A Banda One Republic, com esse trio de DJs, lançou a música Rich Love, que é totalmente... é um polo totalmente oposto à música do Coldplay que eu falei ainda há pouco. Porque a música fala sobre uma pessoa que não tá bem, que teve uma decepção amorosa, mas que foi pra balada e se deparou com uma outra pessoa tão bacana, muito bacana. E aí a noite foi boa com essa pessoa que foi encontrada. A música é uma típica parceria de cantores e DJs que tá acontecendo atualmente, né? Que é uma música praticamente 100% eletrônica. E a estrutura dela, né? Tem sempre a estrofe, uma estrofe que começa a contar a música. Aí vem uma segunda, que é como se fosse uma escada, que a música vai crescendo. E quando ela cresce, ela vem pra um refrão instrumental, assim, pra cima, que faz a galera que tá ouvindo pular, dançar, enfim. E, diferentemente das músicas, da grande maioria das músicas que são lançadas atualmente, essa música da One Republic, da banda One Republic, com o trio de DJs Cip, ela termina em fade. Assim como as músicas dos LPs antigamente, as músicas dos CDs antigamente faziam, essa música agora termina em fade, né? Que a música continua tocando, mas o volume dela vai diminuindo e tal. É uma boa alternativa, né? É considerado meio vintage. Vamos ouvir um trechinho de One Republic e Cip, Richland. Agora falando um pouco sobre música pop brasileira, que precisa sempre de espaço, vou falar da música Viciado, do cantor Renan Pitanga. Ele lançou essa música tem um tempinho atrás e, cara, é um charme se tocar no baile charme. E todo mundo dança, entendeu? E a letra fala sobre um cara que tá viciado na namorada dele, nas coisas que o casal faz junto, se é que me entende, sabe? E fala também um pouco sobre a intimidade do casal, né? Sobre o quanto ele se sente envolvido com os beijos, os amassos e por aí vai. Vale a pena. A música tá muito bem produzida. O Renan canta muito bem. Me pareceu que em alguns momentos da música a voz dele tá duplicada, que é um efeito utilizado muito, por exemplo, pela Rita Lee, que faz com que a voz fique mais versátil na gravação. Parece até que é mais de uma pessoa cantando. Mas é... me pareceu ser isso, ser esse efeito que foi utilizado. Mas a música eu acho que tá muito bem produzida. O clipe também foi muito bem dirigido. É... e nos comentários do videoclipe tem um escrito pelo próprio Renan fixado lá, que fala sobre um verso da música. Esse verso fala assim, é... Mas quando você me pedir pra parar, eu não vou parar. E aí, dependendo da interpretação de quem ouve, parece que a pessoa tá fazendo uma coisa que o outro não quer que ele faça. E aí, como a música fala de intimidade de um casal e tudo, ele quis deixar bem claro nesse comentário que esse verso não incentiva a cultura do estupro, minha gente. Vamos ouvir um trechinho de Viciado, do Renan Pitanga. Quarta e última música do Disque Man de hoje, eu vou falar da Girl Band brasileira Ravena, que foi revelada no X Factor Brasil, programa que passou na Band. Ficou em terceiro lugar na competição. E um dos jurados, que era o produtor Rick Bonadio, se comprometeu a produzir o primeiro álbum delas. O primeiro single já foi lançado e se chama É Assim Que Se Faz. Eu preciso fazer um adendo aqui, porque a música já começa assim, É assim que se faz, É assim que se faz. Só que nesse primeiro É Assim Que Se Faz, eu já lembro do É Assim Que Se Faz, da Luciana Mello, filha do Jair Rodrigues, aquela fase pop dela, sabe? Me lembra aquela música lá. Bota um trechinho da música da Luciana Mello. É assim que se faz, É assim que se ama, assim eu te quero tanto, eu te quero bem, é assim que se faz. Agora, voltando a falar do É Assim Que Se Faz, da Ravena, eu acho que a música é também um outro charme, se tocar num baile charme, todo mundo dança. Só que tem umas marcações ali de uns tempos e de uns contratempos que fazem ser uma outra coisa, sabe? faz ter um andamento, assim, mais marcado, pode ter mais versatilidade na hora de fazer uma coreografia e tudo mais. A música tem três partes e como são três cantoras na Ravena, eu acho que a música ficou bem dividida porque ficou uma música pra cada um, uma parte pra cada uma, e as três cantam um refrão. Ficou bem bacana. A música, eu acho que tá muito bem produzida, o Rick Bonadio tem um grande histórico aí, né? Já produziu Rouge, já produziu Mamora das Assassinas e NX Zero e por aí vai. E a música fala muito também sobre a sedução feminina, que a mulher é capaz de seduzir, é capaz de comandar ali um jogo de sedução e pode ser muito bem sucedida nisso também. Vamos ouvir um trechinho? Ravena, é assim que se faz. E esse foi mais um Discman. Não, não vou encerrar agora e encerro o drop sonoro. Tá chegando ao fim mais um Discman. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de dar um like no vídeo, comentar a opinião de vocês sobre as músicas que eu citei. E se vocês quiserem ouvir as músicas inteiras que eu citei aqui, é só vocês acessarem os links que estão na descrição desse vídeo aqui do Discman, tá? Não esqueçam de seguir o Sonora 2.0 nas redes sociais, ficarem ligados em tudo que a gente posta lá. E me seguirem também nas redes sociais se vocês quiserem me acompanhar um pouquinho da minha rotina, né? e tudo aí que envolve o Sonora 2.0. Me segue, segue o Sonora e divulguem o Sonora 2.0 para os amigos de vocês para eles conhecerem também o nosso trabalho, tá? Um beijo. Até a próxima. Não esqueçam que segunda-feira tem drop sonora comigo e na outra quarta-feira mais um conteúdo muito legal para vocês. Até a próxima. Tchau, gente! Tchau, gente!